Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer a minha declaração de voto e também algumas considerações que julgo importantes dentro dessa matéria. Senhor presidente, a posição nossa, do nosso partido, foi muito clara na reunião do Colégio de Líderes. Nós somos favoráveis ao processo de antecipação de receitas pela gravíssima situação que vive o Estado do Rio de Janeiro. Mas é muito importante, nós deixamos isso claro na nossa participação no Colégio de Líderes, eu quero ratificar e deixar claro aqui, que a antecipação de receitas é uma medida emergencial e extrema para um Estado falido, num momento que não existe nem a garantia e a segurança que vocês, senhores policiais civis e os demais agentes de segurança, irão receber no dia aprazado, nesse mês de maio. Nós vivemos uma situação limite, por isso autorizamos a antecipação de receitas mediante um desconto, o que significa que no longo prazo nós estamos sim abrindo mão de receita para trazer recursos para o curtíssimo prazo. Isso entendemos que era emergencial e se formou um consenso nessa Assembleia Legislativa. E a nossa preocupação, apesar de termos aprovado essa matéria aqui hoje, é não criar a falsa impressão de que essa aprovação de antecipação de receitas irá resolver o problema de colocar o salário do servidor em dia e dos pagamentos que são devidos agora no mês de maio. Isso não vai acontecer. A proposta mandada aqui pelo governo para a Assembleia Legislativa de antecipação de receitas era muito tímida. Previa apenas um potencial de arrecadação adicional de antecipação de 50 milhões de reais por mês. Um nada diante do tamanho da folha de pagamento dos encargos do Estado e das dívidas que nós temos. Essa casa melhorou o projeto acrescentando outras possibilidades de antecipação. Porém, não existe nenhuma segurança de qual é o valor que efetivamente poderá ser antecipado. E mais, existe uma dúvida, e essa dúvida eu tenho, que um governo sem credibilidade nenhuma, que será que um governo que não dispõe hoje de credibilidade nenhuma mais, vai conseguir a confiança de um empresário para antecipação de um tributo? Será que alguém vai antecipar tributo na mão desse governo com uma potencial insegurança jurídica que nós vivemos hoje? Essa é uma questão de muita dúvida. Quem e quais são os setores que dispõem de caixa para antecipar tributo hoje? Então, senhor presidente, eu gostaria de trazer na declaração de voto, dizendo que votamos favoravelmente à antecipação de tributos, mas não temos certeza nenhuma que essa antecipação efetivamente ajudará a minorar a situação do Estado. Por isso, senhor presidente, nós temos que continuar o nosso debate. E, na minha visão, sem a sensibilidade do governo federal, sem a possibilidade de recursos extraordinários, chegarem no Rio de Janeiro, senhor presidente, nós corremos um risco efetivo de termos uma convulsão social no Estado. Senhores policiais aqui presentes, existe o risco real e concreto das forças de segurança não conseguirem ser pagas. E isso gerará, e os senhores sabem, um clima de intranquilidade enorme na nossa sociedade. Hoje demos um passo e fizemos a nossa parte. Mas com o governo sem credibilidade, quem é que vai querer adiantar recursos para esse governo? Para concluir, deputado. E nós queremos, senhor presidente, deixar registrado aqui a necessidade de sensibilidade por parte do governo federal. E dizer que as isenções aqui aprovadas em setores como bares e restaurantes, como automóveis, são importantes, porque nós não vamos retomar a economia do Rio de Janeiro sem estarmos sensíveis para aqueles setores que geram emprego, geram renda e que hoje estão massacrados pela concorrência desigual frente a outros Estados. Obrigado, senhor presidente. E era essa minha declaração de voto.